Insight No meio da escuridão Aleluia! Uma palavra vai surgir Um andor no mar E um sol de espaço Consumiu as estrelas Consumiu as montanhas E os limites no mar Glorioso Deus Vem contar o teu dia Tua é a força Teu é o poder Andai sobre a terra Volando pelo ar Ninguém te encerra Oh, pode aprisionar Oh, oh, oh O Rei Santo O Rei Santo Quando é sobre a terra Volando pelo ar Ninguém te encerra Oh, pode aprisionar Tu és amor, tu és amor Quando é só que a terra, ou é pelo ar Ninguém te encerra, ou pode aprisionar Ele se envolve, mas há muito que o pé A espada não o fere, inimigos não fazem fugir Sua sabedoria não se encontra em provar Seu conhecimento ainda deixe-nos perto de entender Glorioso Deus, vem contar os meus dias Tua é a força, meu é o poder Quando é só que a terra, ou é pelo ar Ninguém te encerra, ou pode aprisionar Tu és amor, tu és amor Quando é só que a terra, ou é pelo ar Ninguém te encerra, ou pode aprisionar Tu és amor, tu és amor Quando é só que a terra, ou é pelo ar Ninguém te encerra, ou pode aprisionar Eu sou o Alpha e o Omega, o princípio e o fim Diz o Senhor que é e que era e que há de mim Tu és amor, tu és amor, tu és amor, tu és amor Tu és amor, tu és amor, tu és amor Aleluia!